Quando o sol chegou É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois Uma noite em claro e o claro da noite vem depois O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim Eu te procurei, te achei em minha solidão Oh minha solidão, ai minha solidão Peguei pra acabar na beira de rio Meu coração mandei a saudade Se buscar pra perto de mim Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão Um beijo no tempo segurei e guardei pra você Aqui 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 nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim Eu te procurei, te achei em minha solidão A minha solidão A minha solidão Peguei Peguei pra cantar Se eu debrucei Aqui nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti Se eu debrucei Aqui nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti